Fala meus amigos, eu sou o Jetson Tigão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo vou mostrar pra vocês aí como editar o jogador Guillermo Varela, acho que é assim que se pronuncia né Nova contratação aí do time do Flamengo, jogador uruguaio, contratado junto ao Dinamo de Kiev Beleza? Ó, eu editei o Varela aqui no PES 2021, utilizando a ferramenta copiar base E o Varela aqui no meu PES, ficou desse jeito que vocês estão vendo aí E aí, gostaram? Querem fazer igual? Então já deixa o like nesse vídeo Também se inscreve no canal, pra não perder os próximos jogadores que eu estarei editando, beleza? Vamos lá, mostrar pra vocês o jogador base que eu escolhi para editar o Varela Errei aqui na liga inglesa, primeira divisão não, segunda divisão tá? Você vai acessar aqui a segunda divisão do campeonato inglês Vai procurar por esse time aqui, ó, Burnemouth RB, beleza? Acessando o time do Burnemouth RB, você vai encontrar esse jogador aqui, ó O meio à direita, D.Brooks D.Brooks é o jogador aí base que eu escolhi para editar o Varela aqui no meu PES Achei a aparência dele semelhante com a aparência do Varela que eu vi aí nas fotos na internet, beleza? Se você concorda comigo, seleciona lá o Brooks como base para edição do seu Varela E uma vez que a gente escolheu o nosso jogador base, a gente vai ter que editar as configurações dele E eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou o meu Nome do jogador aí, começando aqui a primeira opção de edição, né? É o nome do jogador, G.Varela Comentários nenhum Nome no uniforme do clube, Varela E no uniforme de seleção, também Varela Lembrando que o Varela já existe aqui no PES 21 Ele tá lá, pelo menos no meu PES aqui Ele tava no Dinamo de Kiev Com aquela face genérica bem horrorosa Aí eu dei uma editada nele aí Agora aqui, ó Configuração básica Nacionalidade, região, Uruguai Idade, 27 anos E o melhor pé, pé direito Aqui na posição registrada Você vai marcar a opção lateral-direita Em posição jogável Você coloca aí, ó Opção B para a meia-direita Opção B para a lateral-esquerdo E opção A para a lateral-direita Todas as outras opções Permanecem com a opção C Aqui nas habilidades Eu deixei aí As habilidades que já estão pré-estipuladas Pela Konami Eu não modifiquei nada Porque eu não conheço o futebol do Varela Confesso que eu nem sabia que esse jogador existia Então, foi contratado pelo Flamengo agora Que eu fiquei sabendo dele E aí eu deixei Como já tava aí editado pela Konami Com relação às habilidades Eu deixei do jeito que tá aí Ficou com o VR de 73 Eu vou acompanhar Dependendo do desempenho dele Com a camisa do Flamengo Eu posso melhorar ele, beleza? Se você entende que o Varela Joga mais do que isso daqui Aí no seu PES Você pode editar ele melhor, beleza? Eu vou descer aqui Para a segunda parte Da tabela de habilidades Se não deu tempo de copiar tudo Aperta um pause nessa tela aí Beleza, ó Desci aqui Mostrei o restante Das habilidades aí Do Varela Segunda parte da tabelinha aí E agora eu vou passar para o próximo tópico Da nossa edição Se não deu tempo de copiar tudo Aperta um pause nessa tela Aqui em habilidades do jogador Nós vamos marcar três opções A primeira é aqui, ó Chute ascendente A segunda opção que a gente vai marcar Essa daqui, ó Interceptação E a terceira opção Afastamento acrobático Apenas essas duas No estilo de jogo Você vai marcar aqui, ó A opção Zagueiro ofensivo E aqui no estilo de jogo do computador Marca a opção Cruzamento antecipado Aqui na aparência No físico Altura 1,73 Peso 70 kg O restante das configurações físicas dele Você pode colocar conforme está descrito aí na tabela Eu vou passar para o próximo tópico Da nossa edição Se não deu tempo de copiar tudo Aperta um pause nessa tela aí Aqui no estilo do uniforme Nas chuteiras Eu vi aí que ele utiliza material da Nike Às vezes ele utiliza uma chuteira de cor branca E às vezes uma chuteira de cor azul Que é modelo Nike 2022 Que ainda não tem aqui no PES 21 Portanto eu optei por selecionar essa chuteira aqui, ó De número 40 na tabelinha de chuteiras aqui A Nike GT Elite de cor azul, beleza? A Phantom ali Aí aqui na bandagem você coloca aí, ó Munhequeiras esquerda E cor branco Luvas do jogador Usa no inverno Cor preta Roupa de baixo Verão desligado Inverno desligado Mangas Verão curto Inverno longo Extremidade da camisa Por fora Comprimento da meia padrão E camisetas internas Normal Aqui no movimento No drible Curva das costas 1 Movimento dos braços 10 Movimento de corrida Curva das costas 5 Movimento dos braços 10 Movimento de chute Tanto para escanteio falta e penalti Ou a opção 1 Que é padrão Celebração de gol A primeira aqui ficou a Número 11 E a segunda mantive desligada mesmo E aí fica Nosso pistério aí Identificar a próxima vez que ele meteu um gol A próxima vez não Assim que ele fizer um gol pelo Flamengo A gente vê qual a comemoração que ele realizou E colocar aqui Se parece mais Então finalizamos aí A edição aí do jogador Varela Utilizando a ferramenta Copiar Base Eu espero que vocês tenham gostado Espero que eu possa ter ajudado A deixar o pé de vocês Um pouco mais legal de se jogar Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Pode deixar aí nos comentários Se você quer editar algum jogador Utilizando a ferramenta Copiar Base Deixem nos comentários também Que eu procuro atender os pedidos Na medida do possível Eu vou ficando por aqui Em mais um vídeo meus amigos Nós estamos juntos E fiquem sempre bem